É uma bagunça e deu na conta Rine se ganja, pitiki sepeter angk Feliz suoro damani Nacan jodh damas bagus, langka anaki Ala tobat, angjen ya Allah Penglaris bujang ya Allah Bapananan suangga ibu iwi e a cor liga-cantan-cantan lisuk-isuk iran iban e ranger jangan asem mesdem ayude baka nangpes ala toma ocembra mudbaikon lebaran lebaran senyum quer como Deus Oh se você quiser ! o que é que é? O que é o que é o que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL